O que é isso? O que é isso? O que é isso? Minha moça! Mega pancadão de som automotivo Mais um chiaramente Pais silêncio Eu tenho sabe daqui Vai ser38 Não precisa ser E... E aí Precic Naomi Salam Tá hoje, cara. Música Mega pancada de som automotivo Música 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 Mega Pancadão Quero ver o baile todo Quero ver o baile todo No passinho, no passinho, no passinho do volante 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 Mega Pancadão Mega Pancadão Mega Pancadão Mega Pancadão Mega Pancadão Quero ver o baile todo No cassinho, no cassinho, no bolão 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 Ah Lelaki Leki 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí